Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Nós vamos começar uma jornada de vídeos falando das minhas influências na música. O que foi legal, coisas que eu gosto até hoje, coisas que eu nem gosto mais. Necessariamente não vou falar de guitarristas, mas sim de bandas, tudo que se envolve a música, beleza? Eu comecei a tocar guitarra em meados de 1992. Nessa época eu tinha 14 anos de idade. Se ainda você não conhece um pouco da minha história, da minha saga como guitarrista, eu aconselho que você assista a série Contos de um guitarrista. Meu, é muito legal, tem muita coisa interessante, tem muita coisa triste, então vale a pena. GG Flexes, beleza meu querido? Vou deixar aqui o link pra você poder acessar. Tranquilo? Então lá, em 92 eu tinha 14 anos, mas antes disso eu já escutava algumas bandas e tudo mais. E nessa época, em 91, foi lançado o álbum Nevermind, do Nirvana. Meu, quando eu vi aquele álbum, aquele neném com aquele... achei estranho pra caramba, lá um amigo tinha me mostrado. Meu, quando eu coloquei o CDzão, era um CD, né? Meu, eu achei animal. Atitude com as guitarras, o vocal. Fiquei fã do Kurt Cobain. Meu, eu não sabia tocar nada. Mas eu adorava o álbum Nevermind. E aquele... Falei, meu Deus do céu, é um rei, né? Falei, nossa, eu preciso saber tocar isso aí. Então foi uma das primeiras coisas que realmente me fez querer tocar guitarra, porque eu queria aquela introdução... Falei, meu, é isso que eu quero. Cheguei pro meu pai, mas passou algum tempo, ainda tava soltando pipa, jogando bola e tudo mais. Em 92, porque eu tinha meus 14 anos ali, bem no comecinho, eu falei... Pai, eu quero aprender a tocar guitarra. Ele falou, ah, pô, legal os acordes. Ele falou, não, pai, eu não quero isso aí, eu quero o tom, 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 tom. Falei, meu Deus do meu pai, como assim? Existem alguns princípios que você precisa aprender, né? Fazer os acordes, o ritmo, digitação. Eu digo, não, eu não quero nada disso, eu quero o tom, 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 tom. Ai, o velho falou assim... Ele deve ter pensado, deixa eu passar o tom, 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 tom pra ele. Porque, né, anima, daí ele vai, depois eu vou ensinando outras coisas. Beleza, lá foi o tom, tom, tom. Meu, quando eu começava o riff, na verdade ele me passou com a guitarra afinada normal, mas ali no Nirvana a afinação era mais baixa. Mas, sei lá, tudo bem, pra mim era tudo igual. Comecei, tom, 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 tom. Meu, quando eu fiz o tom, 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 falei, meu Deus, eu já me senti o Kurt Cobain, era isso que eu queria, foi a minha influência, sim, na veia. Tá, só que daí tinha que tocar na corda número 5. Nossa, me batia um monte. Mas eu lembro que quando o meu velho me passou essa introdução, eu fiquei o dia todo. E tinha uns momentos que eu conseguia tocar, eu ficava muito feliz. Falei, nossa, eu mostrava pro meu velho, ó aqui, pai. Don, 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 meu Deus do céu. Meu, e ali eu queria começar a tirar as músicas sem saber acordes, sem nada. E ele falou, então tá bom, vamos aprender errado, né? Então tá bom. Meu, me batia um monte. Errava, e eu falei, meu, essa música eu não consigo. Mas daí, né, eu comecei a estudar alguns acordes, algumas digitações. Ele falou, meu, estuda isso daqui pra você conseguir tocar o Nirvana legal ali, né? Falei, então tá bom. Daí teve uma música, deixa eu pesquisar aqui. Eu acredito que foi, deixa eu ver aqui o álbum Nevermind. Deixa eu ver aqui. Meu, eu adorava todas aqui, ó. Smell Like Tint Spirits, In Blond, não sei se é assim que fala, Come As A War. Ah, era, Come As A War, né? Falei, beleza. Desculpe a pronúncia, né? Mas tá, meu, nesse álbum aqui, ó, eu não sabia nada. É, mas tem um monte de coisa aqui, tem lado B, lado... Qual que era a música, velho, que eu ficava... Na verdade, eu gostava muito de Smell Like, In Blond, meu, In Blond... Puta, com a batera, ficava louco, né? Meu, olha com a Polly, né? Polly, Puta, meu do céu, eu ficava desesperado. E era isso, eu queria ser o Kurt Cobain. Peraí, eu não tô achando a música, tem 20 músicas aqui? Você tá maluco? Não é tanto assim. Mas eu lembro que era a última música do CD que eu comecei a tocar aqui, ó. Ah, filha da mãe, eu não tô achando aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ah, mas aparece milhões de coisas aqui. Ou seja, era a última música. Deixa eu pausar o vídeo aqui e já acho a música. Achei a música aqui, é a última música do CD. Meu, é essa aqui, ó. Será que o YouTube já não vai me dar um copyright por causa disso aqui, ó? Véio do céu. Eu adorava essa música. Quer dizer, era a única música que eu sabia tocar. Era dois acordes do começo ao fim. Eu ficava lá, tá? De toda. Santa, hein? Nossa, velho. Não era a minha predileta, mas era a única que eu sabia. E eu falei, bora, meu. Quando eu conseguir tocar uma música inteira, né? É uma alegria. Eu acredito você que, sei lá, quando você começou a tocar e você aprendeu a tocar uma música toda, você deve ter ficado muito feliz, né? Ou você que ainda está começando a tocar o instrumento e está vendo esse vídeo, né? É uma alegria, né? Quando você termina uma música. Eu sinto essa alegria até hoje. Quando eu vou tirar uma música que eu gosto de algum guitarrista, hoje, meu, quando eu termino a música, eu falo, graças a Deus, terminei. É uma felicidade muito grande. Ou seja, a música traz isso, né? Várias felicidades pra gente. Meu, e eu fiquei desesperado. Beleza. O Nirvana, ele veio fazer um show no Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui. 93, no Rio de Janeiro. No Hollywood Rock. Exatamente. Então, está bem ali. Eu começando a tocar guitarra, certo? 92, eu tinha 14 anos. Esse show foi, aqui está falando que foi no dia 1º. É, do dia 23 de 1993. O Nirvana fazendo um show no Rock in Rio. Então, é isso daqui, velho. É esse show aqui, ó. Eu lembro, o Rock in Rio passava na televisão. E era meio tarde, meu, eu ali com sono. Mas, nossa, o Nirvana vai tocar, o Nirvana vai tocar. Eu nunca tinha visto o Nirvana tocar. Só por, pelo CD mesmo, escutando, assim. E, meu, eu esperei. Eu vi o Kurt Cobain, louco, louco. Mais louco que o Batman, velho. Estava desesperado. Muito drogado, bêbado e tudo mais, assim. Ele chegava na câmera, cuspia na câmera. Uma hora ele pegou a câmera, quis mostrar o coisinha dele lá, sabe? Meu. E eu assistindo aquilo... É porque, meu, um menino de 14, 13 anos, de anos atrás, é bem diferente de hoje. A gente não tinha acesso a essas coisas. E eu fiquei bem constrangido, assim, com meu pai, minha mãe, ali, velho. O cara fazendo barbaridades ali, assim. E foi ali que eu comecei a... Não digo... Perdi o interesse pelo Nirvana. Porque você tinha uma admiração tão grande por uma pessoa. Você... E quando você vê o autor fazendo um monte de besteira... Nossa, eu digo que eu fiquei muito decepcionado. Meu, guitarra toda desafinada. O cara tocando de qualquer jeito. Errando nota pra caramba. Fazendo barulho. E a banda ali, né? O batera ali segurando. O baixista segurando. Só ele mais louco que não sei o quê. E eu... Eu falei, nossa, que porcaria isso. Meu, eu detestei isso. Então, você viu a influência que tem um artista na vida da gente, né? Então, quando eu venho fazer um vídeo aqui, eu tomo muito cuidado pra que eu venha alegrar as pessoas, se não trazer algo ruim. Porque isso marca, principalmente se você gosta de um artista, alguma coisa assim, né? E isso me marcou muito. E eu fiquei bem decepcionado. Eu falo, porra, eu gosto disso. Isso daí é muito ruim. O cara só sabe gravar lá no CD. Mas aqui, eu... Nossa, eu fiquei muito chateado. Depois, eu falei, não. Vou escutar mais Nirvana. Vou escutar outra coisa. Beleza? Vamos para o próximo? Para a minha próxima influência? Então, é isso aí. No próximo vídeo, eu conto pra você. Beleza? Então, é isso aí. Gustavo Guerra. And the Words Techniques. Então, é isso aí. Obrigado.